Olá, queridos espectadores, sejam muito bem-vindos ao novo vídeo do nosso canal Máquina do Tempo. Hoje, embarcaremos em uma jornada emocionante para explorar a incrível transformação física do lendário piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Desde o dia 21 de março de 1960, quando Ayrton nasceu, até o ano de 1994, sua vida foi marcada por conquistas, desafios e uma paixão inabalável pelas pistas. Vamos relembrar os momentos-chave dessa trajetória inspiradora. Ayrton Senna Ayrton Senna Começou sua jornada no automobilismo nos primeiros dias no kart. Sua paixão pelo esporte e sua habilidade excepcional logo chamaram a atenção. Ele se destacou nas competições locais e rapidamente subiu de categoria. Ayrton Senna Ayrton Senna Abertura Abertura Em 1984, Ayrton Senna fez sua estreia na Fórmula One com a equipe Tuleman Hart. Sua condução agressiva e seu talento inato o tornaram uma figura promissora na categoria. Ele logo se transferiu para a Lotus, onde conquistou suas primeiras vitórias. Os anos seguintes foram marcados por uma rivalidade épica com Alan Prost. Senna venceu três campeonatos mundiais, 1988, 1990 e 1991, com a McLaren. Seu estilo arrojado e sua determinação fizeram dele uma lenda. As intensas demandas físicas da Fórmula One moldaram o corpo de Senna. Seus músculos se fortaleceram e ele se tornou um atleta completo. A pressão mental também era imensa, mas ele nunca desistiu. Fora das pistas, Ayrton Senna era famoso por sua humildade, espiritualidade e dedicação a causas sociais. Seu legado transcende o esporte, inspirando gerações de pilotos e fãs. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pelo passado de Ayrton Senna. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever em nosso canal, deixar um like e compartilhar suas opiniões e sugestões nos comentários. Espero por vocês no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri